Olá aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Maria José, estou aqui para mais uma videoaula, hoje para a correção das atividades da semana do dia 7 do 6 a 10 do 6 nas disciplinas de história e caligrafia. Isso mesmo aluno, pegue aí seu livro de idade com módulo 2 e vamos realizar a correção das atividades. Foi proposto na página 258 no exercício número 1. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então nós temos aí as palavras rádio, televisão e telégrafo. Agora vamos completar. A chegou ao Brasil em 1950 e atualmente é um dos meios de comunicação mais populares do país. Quem chegou ao Brasil no ano de 1950? A televisão. Isso aí aluno, faça a correção em seu livro didático. Na letra B, ou permitia que uma mensagem fosse transmitida por fios elétricos em poucos segundos. Quem? O telégrafo. Isso mesmo aluno. E na letra C, para as pessoas que não sabiam ler, ou era um dos principais meios de acesso às meios de acesso às informações? Quem era? O rádio. Isso aí, faça a correção em seu livro didático, aluno. Continuando na letra, no exercício número 2, leia o texto a seguir. Então nós temos aí o texto. Nos anos 1940 e 1950, o rádio era a grande janela para o mundo. Trazia para quase todos os lares as últimas notícias, moldava a opinião pública, vendia produtos, lançava modas e alimentava os sonhos dos ouvintes com a voz de atores e atriz. Então esse é o texto, certo? Nosso século. Agora aluno, vamos responder as questões. Na questão A, a que meio de comunicação o texto se refere? O texto se refere ao rádio. Isso aí, faça a correção. Na letra B, a qual período do texto faz referência? O texto faz referências aos anos de 1940 e 1950. E na letra C, o que o rádio levava aos lares brasileiros? Hummm... De acordo com o texto, o rádio levava notícias, vendia produtos, lançava modas e alimentava os sonhos dos ouvintes. Isso aí, aluno! Agora na página 259, no exercício 3, tem uma entrevista. Então, leia com atenção. Entreviste um adulto com mais de 50 anos de idade e conheça um pouco mais sobre os meios de comunicação no passado. Então, aluno, tem aí um roteiro da entrevista. Nome completo, data de nascimento, quando eram as crianças, quais eram os meios de comunicação mais utilizados pelas pessoas. Então, esse roteiro é uma resposta, é uma entrevista que você deve fazer com alguém, certo? Registre essa entrevista, tire foto e juntamente com as demais questões, você deverá enviar para o grupo do WhatsApp, certo? Agora nós vamos realizar correção de caligrafia. Então, pegue aí o seu caderno de caligrafia e vamos realizar a correção. Foi proposto, aluno, para você copiar no caderno de caligrafia, do livro módulo 2, da página 255, o parágrafo que falava sobre os meios de comunicação tem história. Lembra? Foi proposto. Agora nós vamos realizar a correção desse parágrafo. Então, lembrando, no caderno de caligrafia existe a forma correta, existe o traçado correto das letras. As letras maiúsculas, elas são maiores. O traçado dela inicia na parte branca, vem na parte mais escura e continua. Observe aí o traçado das letras. As letras minúsculas são no traçado, dentro do traçado da folha mais escura, tá vendo? A cor azul mais escura. Então, as letras menores, elas ficam dentro dessa margem. Então, observe o traçado, a forma correta de escrever. Aluna, eu preciso muito que você fique atento ao seu caderno de caligrafia, porque você deve praticar a forma correta de escrever. Escrever de forma cursiva, não precisa pressa. Você, no início, vai fazendo com... Devagar mesmo, com bastante atenção, certo? Para que você compreenda a forma correta de escrever. E com o tempo, aluno, você vai conseguir escrever tranquilamente, certo? Então, está aí o parágrafo. Vamos realizar a leitura juntos? Vamos lá. Atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade. Ponto final. Continuando. Mas nem sempre foi assim. Ponto final, novamente. Continuando. Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos, atualmente, a comunicação entre pessoas distantes era difícil e demorada, certo? Então, faça aí a correção da forma certa da escrita do texto. Chegamos ao final da nossa correção de atividades, aluno. Isso aí. Não esqueça, tira a foto, envie para o administrador do grupo WhatsApp, porque o envio das atividades serão identificadas como a sua frequência, certo? Muito obrigada pela sua presença, aluno. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau! Tchau!